A CIDADE NO BRASIL 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 Foi também nos Borancos que conheceste alguém que me loto-via. Sim... Doro... Nós começámos a sentir isso eu pelo menos. Na altura começámos a passar as cenas Mas quando ensaiávamos, era uma coisa que acaba por ser especial. E eu percebi que havia ali qualquer coisa de demasiado verdadeiro. Eu amo muito o meu puto. E eu amo todos os meus curvos e todos os seus bordos. E todos os meus perigos e todos os meus perigos. Dê o meu tudo para mim. Eu dou meu tudo para você. Você é meu fim e meu começo. E quando eu perder, eu vou ganhar. Foi agradável trabalhar com a Cláudia Vieira. É super agradável trabalhar com a Cláudia. Eu amo todos os meus. E eu amo todos os meus. Cards on the table. We're both showing hearts. Risking it all though it's hard. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all of you. I'll give you all of me. And you give me all of you. Oh, 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 oh